o que tá acontecendo comigo teco não consigo dar para frente ah menininho ai bebejão vem vem cá Olha o meu irmão, mano. Então, pra você aqui, meu amor, você tá triste? Você quer um irmãozinho pra você? Quer? Quer uma feminha? Quer? Vou arrumar uma namoradinha pra você, então. Teco! Olha o que eu achei aqui, Teco! É isso? Esse aqui é um gugu belo, Teco. Eu vou comer só um pedacinho desse gugu belo. Só um pedacinho desse gugu belo, tá? Vamos ver se o meu periquitinho já acostumou comigo. Oi, meu amor! Ai, que sujeira! Vem aqui! Vem aqui, meu amorzinho! Ó, o que você gosta aqui, ó. Vem cá! Vem cá! Ó, 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 ó! Vem, vem! Vem aqui! Agora tem gente, ó. Ela não me vê aqui, ó. Mas ela me escuta. Ló! 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 Vem! Cadê o Johnny? Oi, Johnny! Sem mijar, Johnny! Ai, mijou! Sai fora! Ah, não! Desse jeito não dá! Pra que mijar, meu amor? Pra que mijar? Pra quê? Não precisa fazer xixi nos outros. É isso! Pronto! Devagarinho! Vem aqui, galera, ó! Ele vê a gente, ele mija de felicidade, cara! É, eu sei! Tá sarando? Tá sarando essa pernona aí? É! Ó, louquinho pra comer meu passarinho, né, Ló? Né? Nada disso. Achei. Ó, gente. Não é por nada, não. Mas de todos os bichinhos que tem aqui em casa, o mais teimoso e bravo é isso aqui, ó. Pensa no bichinho bravo. Ah, amor! E o pezinho? Ó, gente. Não é por nada, não. É uma de todos os bichinhos que tem aqui em casa. O mais teimoso e bravo é isso aqui, ó. Pensa no bichinho bravo. Ah, amor! Tá com a dor, meu filho de beca. E o pezinho? Tem coragem? Quanto me paga. Deve ter formiga. O quê? Teca, essa formiga dói tanto. Tanto, tanto. Você tem coragem de colocar a mão só uma vez? Só pra vamos pegar assim? Pra quê? O que eu vou ganhar em troca? Hã? É só torta. Ué, um monte de seguidor aqui, ó. Um monte de fã. Negativo. Esse dedo aí eles acharam que é um bicho. Olha a cobra. A cobra tá subindo. Galera, a gente tá aqui no Amazônia. Um lugar privilegiado de bicho, de animais e dessa raridade de formiga aqui. Dá uma olhada nisso aqui, galera. Isso aqui é uma Calypso Ernesto Bicordia. Olha essa formiga, gente. A mordida desse bicho é muito dolorosa. Cara, que espécie. Que bicho. Sensacional. Obrigado. Obrigado, Richard. Obrigado.